No vídeo de hoje eu trago informações relevantes sobre o MEI caminhoneiro, então roda a vinheta e bora pro vídeo, gurizada! Fala aí, gurizada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago informações importantes, informações relevantes pra você, transportador autônomo de cargas, pra você, caminhoneiro. Irei falar aqui nesse vídeo sobre a Lei Complementar 188, que inclui a atividade de caminhoneiro dentro das atividades permitidas do CNPJ MEI. Então, a partir de agora, você caminhoneiro, você transportador autônomo de cargas, você pode se formalizar, você pode abrir um CNPJ e ter acesso a benefícios previdenciários. Além de outros benefícios que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Então, eu vou explicar aqui como que funciona pra você abrir um MEI, qual que é o código KINAI que você vai usar. Também vou explicar aqui como que funciona a questão de taxação, a questão de tributos, a questão de impostos, a questão de faturamento. E também aqui eu vou comentar um pouquinho sobre essa Lei Complementar, ok? Então, moçada, vamos lá. Então, rapidamente aqui, deixa eu só comentar aqui, deixa eu dar a minha opinião, o porquê que eu acho interessante, o porquê que eu acho muito importante e porquê que eu acho que essa lei é muito válida e muito benéfica para todos os autônomos. Então, pessoal, porquê que eu acho que essa lei é muito benéfica e porquê que eu acho que essa lei é muito importante e ela veio pra ajudar o transportador autônomo de cargas ou caminhoneiro. Aqui no Brasil, foi feito um estudo, um levantamento, que existe mais de 1 milhão e 200 mil transportadores autônomos de carga. Essa galera, ela não tem acesso a benefícios previdenciários, como um auxílio acidente. Então, se você abrir um CNPJM e se você se formalizar, você vai ter acesso a benefícios do INSS, auxílio doença, auxílio por invalidez, auxílio por morte, auxílio maternidade. Então, você tem toda essa série de benefícios. Também você, abrindo um CNPJM, você vai ter acesso a uma conta PJ, uma conta pessoa jurídica. Com isso, você vai ter acesso a crédito, acesso a financiamento. Inclusive, você pode comprar um veículo com descontos através do seu CNPJ, o que é muito interessante. Sem falar que você vai estar crescendo, você vai ter a sua empresa, você vai ter o seu negócio, você vai ter acesso a mais clientes, acesso a mais mercados. Você vai poder emitir nota fiscal de prestação de serviços. E com isso, a sua empresa vai crescer e você vai se destacar nesse mercado. Pois agora, você vai possuir um CNPJ. E é super barato manter um CNPJM e eu vou explicar para vocês aqui como vai funcionar essa questão de valores. Lembrando que o CNPJM você não paga para abrir e também você não está obrigado a ter uma contabilidade. Isso é opcional, você paga se você quiser. E você também tem a opção de ter um funcionário. Você consegue contratar alguém de carteira assinada, documentado, tudo certinho. Então, isso pode ser muito interessante na sua operação para você crescer no seu negócio. Dito isso, moçada, vamos aqui para a tela do computador, que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa lei e sobre toda essa questão de impostos, taxação, código KINAI, atividades permitidas. Enfim, sem mais delongas, bora para a tela do computador. Bem-vindos à tela do meu computador. Estou aqui no gov.br. Então, vou compartilhar com vocês aqui a informação que saiu no site, beleza? Então, criação do MEI caminhoneiro vai permitir a formalização de transportadores autônomos, que foi o que eu comentei com vocês aqui, tá? Nessa matéria aqui tem alguns trechos importantes, que eu vou resumir aqui para vocês, tá? Então, a inscrição como MEI passa a ser permitida para transportadores e caminhoneiros, ou seja, transportadores autônomos de carga e o caminhoneiro, beleza? E com faturamento até R$ 251.600 por ano, ou seja, de quase R$ 21.000 por mês, tá? Eu vou passar os valores exatos aqui para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Em relação à contribuição INSS, ela passa a ser de 12% sobre o salário mínimo, beleza? Então, pessoal, em relação aqui ao nosso salário mínimo, que já tem um vídeo aqui no canal, mas eu vou atualizar aqui novamente, o nosso salário mínimo vigente está em R$ 1.212, tá? Então, eu já vou somar aqui para vocês aqui, quanto que você vai pagar de INSS sendo um MEI caminhoneiro, tá? Ou um transportador autônomo de cargas, como você quiser. Então, R$ 1.212, que é o nosso salário mínimo vigente, vezes a porcentagem, que é 12%, tá? Que é de acordo com a legislação. Então, o MEI caminhoneiro vai pagar de INSS por mês R$ 145,44, beleza? Mais o imposto do MEI. Qual que é o imposto do MEI? Que eu já expliquei para vocês aqui no canal, mas vou falar novamente. Aqui, ó. Que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tá? Que é R$ 1. O que é que ele enquadra aqui, ó? Comércio, indústria e transporte entre estados e municípios, ou seja, interestadual, beleza? Então, entre intermunicipal e interestadual. Então, basicamente, o MEI vai pagar, o MEI caminhoneiro, tá? Deixando bem claro, é o MEI caminhoneiro. R$ 145,44 de INSS, mais, basicamente, R$ 1 de ICMS, tá? Na verdade, pessoal, isso não foi divulgado, isso não foi esclarecido, tá? Mas, basicamente, essa é a regra, ok? Ainda algumas informações desencontradas. Eu não tenho certeza disso, tá? Pois essa questão de ICMS para o MEI caminhoneiro não foi vinculada na mídia, tá? Então, futuramente eu vou acompanhar, mas acredito que seja isso. Pois essa já é a regra básica do MEI, ok? A única coisa que, a princípio, muda para o MEI caminhoneiro é a questão de faturamento e contribuição de INSS, beleza? Então, agora você já sabe o que vocês vão pagar de imposto, vocês já sabem qual que é a questão de faturamento, deixa eu atualizar vocês aqui com valores redondos, tá? Pois aquela matéria ali, valores específicos, aquela matéria, ela acabou arredondando o valor, tá? O MEI caminhoneiro pode faturar, por ano, 251.600 reais, tá? Isso é anual, moçada, anual, beleza? E por mês, isso dá mais ou menos... mais ou menos não, isso dá um valor específico. Por mês, o MEI caminhoneiro pode faturar até 20.000 reais com 966,67 centavos, tá? Então, quase 21.000 reais o MEI caminhoneiro pode faturar por mês. Lembrando que esse valor aqui de 251.600 reais, ele é anual e você deve considerar esse faturamento de acordo com a data que você abriu o seu CNPJ MEI. Ou seja, se você abriu o MEI agora em janeiro, você pode faturar esse valor até dezembro. Se você abriu o seu CNPJ lá na metade do ano, aí você deve considerar a quantidade de meses, tá? Digamos que você abriu na metade do ano. Então, você tem seis meses até dezembro pra fechar ali o valor de faturamento, tá? Você não pode faturar esse valor aqui, tá? Você deve considerar o valor mensal de quase 21.000 reais, tá? Então, basicamente, você multiplica, tá? Exemplo prático. Digamos que você abriu o seu CNPJ na metade do ano. Você tem seis meses de CNPJ. Aí vai dar dezembro lá, quando você vai fazer o seu fechamento de quanto que você faturou. Então, você tem seis meses de CNPJ. Você vai multiplicar pelo faturamento mensal. 20.966 com 67. Então, você só pode faturar em meio ano 125.800 com 2 centavos, tá? Então, basicamente, é isso. Você deve considerar sempre ali o mês de abertura, beleza? E se você já tem o seu CNPJ MEI, que nem é o meu caso aqui, eu já tenho MEI. Se eu quiser fazer essa migração, aí eu considero o valor total, beleza? Pois eu já estou iniciando as atividades desde janeiro. Então, basicamente, é isso, tá, moçada? Essa aqui é a lei, tá? Estou aqui no Diário Oficial da União. É uma fonte confiável, beleza? Não estou buscando essas informações em nenhuma mídia, tá? Pois muitas vezes a mídia, ela distorce algumas informações. Então, eu estou passando para vocês aqui essa dica já, tá? Se você quer pesquisar e estudar um pouco sobre a legislação, sempre busque informações no gov.br, na imprensa nacional, no Diário Oficial da União. Beleza, Guizara? Então, explicado essa situação aqui, deixa eu voltar aqui e explicar para vocês quais são os benefícios de você se tornar um MEI caminhoneiro, tá? Rapidamente aqui. Então, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, licença maternidade, auxílio reclusão e pensão por morte, tá? Você tem acesso a todos esses benefícios aí, moçada. Então, isso é muito interessante. Então, agora você já sabe qual que é o imposto, qual que é o valor de ISS e INSS que você vai pagar por mês. Você já sabe quais são os benefícios, tá? Em relação a benefícios previdenciários, tá? Você já tem acesso aqui à lei. Vou deixar aqui na descrição o link para você dar uma lida aqui, tá? No Diário Oficial da União, nessa lei complementar 188, beleza? Para você estudar melhor ela, tá? Agora, deixa eu explicar para você aqui na hora da abertura do seu CNPJ também, qual é o código CNAE que você vai utilizar para se tornar aí um MEI caminhoneiro, tá, pessoal? Então, eu tenho este aqui, ó. O transportador municipal de cargas não perigosas, carreto ou independente, tá? Eu sempre utilizei este aqui para fazer as minhas entregas, tá? Então, se você tinha essa dúvida, já está esclarecida aí, tá? O caminhoneiro vai utilizar este aqui, ó. Caminhoneiro ou caminhoneira de cargas não perigosas, intermunicipal e interestadual independente. Então, dentro do CNPJ também só estava permitido o transporte municipal. Não estava permitido o transporte interestadual. Agora está permitido o transporte interestadual, inclusive internacional. Digamos que você faça uma operação Mercosul, agora você pode fazer uma operação Mercosul com o seu caminhão e se enquadrar dentro do CNPJ também. Olha só que interessante. Então, qual que é o código CNAE, tá? Note que o código CNAE, ele mudou apenas o número, tá? O código CNAE que eu usava até então é o 4930-2-01. O novo código CNAE disponibilizado para um MEI caminhoneiro é o 4930-2-02. Este é o código CNAE que você vai utilizar na abertura do seu CNPJ MEI, MEI caminhoneiro transportador autônomo de cargas. Beleza, Guilherme? Então, já está dada essa baita dica para vocês aí. Até então, eu não tinha visto em nenhum blog, nenhum vídeo, nada relacionado a essa dica, tá? Então, eu já estou passando aqui mastigadinho para vocês qual que é o código CNAE. Lembrando que para você abrir um CNPJ MEI é super simples e é de graça e já tem um vídeo aqui no canal te explicando como que você faz isso, tá? Eu vou deixar aqui na tela final e na descrição do vídeo e aqui no cardzinho também para você assistir, beleza? Caso você tenha interesse a se formalizar aí dentro do CNPJ MEI. E quais são as atividades permitidas dentro desse código CNAE para o MEI caminhoneiro, tá? Então, moçada, estou aqui no site do IBGE, que eu até achei bem interessante, que ele explica aqui sobre a hierarquia do código CNAE. Então, nós temos aqui a seção H, que é o transporte, armazém e correio. Divisão 49, que é o transporte terrestre. Grupo 49.3, que é o transporte rodoviário de cargas, tá? Tem a classe aqui também e tem a subclasse, tá? Então, essa subclasse compreende o transporte rodoviário de cargas em geral, exceto produtos perigosos, tá? E aí complementa intermunicipal, interestadual e internacional, beleza? Essa subclasse compreende também o transporte intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em containers, beleza? A alocação de veículos rodoviários de carga com o motorista intermunicipal, interestadual e internacional, beleza? Então, o que que não é permitido? O que que essa subclasse não compreende, tá, moçada? É muito importante você ficar ligado aqui, ó. Transporte rodoviário de cargas de produtos perigosos não se enquadra dentro do MEI caminhoneiro, beleza? Transporte rodoviário de mudanças não se enquadra, ok? Atividade de transporte de valores, aquela galera que trabalha com carro forte, não pode. Distribuição de água potável em carro pipa, não pode. Serviço de entrega rápida de mercadorias do comércio varejista e de serviço de alimentação, tá? Isso aqui é bem confuso, mas eu vou explicar pra vocês. Isso aqui, guisada, é o Last Maio, porta a porta, delivery, iFood, Rapp, aplicativos de entrega, ok? Se você trabalha com aplicativos de entrega, se você entrega e delivery, você não pode se enquadrar dentro do MEI caminhoneiro, beleza? Se você faz entregas porta a porta, você não pode se enquadrar dentro do MEI caminhoneiro, tá? Então, basicamente, é essa a informação que está aqui, tá? Você precisa ficar bastante atento a esses detalhes. Então, porta a porta, você continua na categoria, no código KINAI ali, com o final 01, barra 01, tá? Que é o mesmo que eu tenho aqui, que é a questão de entregas porta a porta, tá? Agora, se eu passar a fazer viagens interestaduais, internacionais, se eu não transportar ali aplicativos de e-commerce, de entregas porta a porta, exemplo, se eu fizer uma operação de supermercados, né, abastecimento de supermercados, aí sim, no caso que eu coleto em uma cidade, levo pra outra cidade, então, aí sim eu consigo me enquadrar dentro do MEI caminhoneiro. Mas Mercado Livre, Magalu, Amazon, entregas e-commerce e porta a porta, não pode ser um MEI caminhoneiro, tá? Espero que vocês tenham entendido essa situação aí. Em relação a dúvidas, você pode consultar aí um contador da sua região, pois realmente isso é muito confuso, tá? E não é bem especificado, tá? Por isso que eu já estou trazendo essas informações pra vocês, tá? Também não pode trabalhar com atividade de terminais de carga, as operações de movimentações interna e armazenagem de carga, que sinceramente eu não sei o que é isso. Transporte off-road, exclusivamente em locais de extração mineral, não pode. Transporte de toras de madeira, não pode. Alocação de veículos equipados com equipamentos de elevação de carga com operador, não pode. Beleza, moçada? Então, basicamente é isso, tá? Então, está bem resumido aqui o que pode, o que não pode, dentro do código KINAI, da atividade MEI caminhoneiro, tá? Você precisa prestar bastante atenção nesses detalhes aqui, beleza? Então, pessoal, vídeo bem completo aqui, então você já sabe qual é o código KINAI, você já sabe o que significa o código KINAI, o que é permitido dentro desse código KINAI, o que não é permitido. Em relação à abertura do CNPJ MEI, eu vou deixar aqui na tela final para você assistir, tá? Lembrando que é de graça e você precisa ficar muito atento, pois tem sites duvidosos aí na internet que cobram para criar o seu MEI, tá? Lembrando que a abertura do CNPJ MEI, ela é 100% digital e 100% gratuita, ok? Lembrando também que você pode consultar a prefeitura, a sala do empreendedor da sua cidade, tá? Eles podem fazer, eles podem gerar, criar o seu MEI ali na hora também, tá? Se você tiver um tempo, se você conseguir se deslocar até a prefeitura da sua cidade, algumas prefeituras têm esse serviço, tá? De atendimento ao MEI, ao microempreendedor individual. Então, moçada, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desse vídeo aqui, tá? São informações importantes, informações relevantes, muita coisa acontecendo já no início desse ano de 2022 e eu estou fazendo um trabalho aqui para estar atualizando vocês sobre tudo o que está acontecendo, Guizara. Então, Guizara, então, agora é só comprar um caminhãozinho, se formalizar e bora para cima, Guizara. Então, as oportunidades estão aí, as possibilidades estão aí, agora cabe a você se formalizar aí para ter acesso a esses novos mercados, a essas novas modalidades operacionais que têm surgido aí, tá? Você agora consegue emitir nota fiscal, você consegue ter acesso a um financiamento, a uma linha de crédito, até mesmo comprar um veículo 0KM aí com descontos que o MEI tem acesso. Então, moçada, bora para cima, vou ficando por aqui, grande abraço, valeu e fui!